Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí Trazendo um vídeo aí de utilidade pública, certo galera? É... eu tava lendo aqui a matéria, ó Falsa pesquisa sobre maioridade penal no WhatsApp instala vírus em roteadores, galera Aqui está a foto pra vocês aí, tomem cuidado, beleza galera? Vou ler pra vocês aqui rapidinho do que se trata, certo? A empresa de segurança Trend Micro divulgou nesta quinta-feira, dia 13 A descoberta de um novo vírus se espalhando por roteadores no Brasil O Malware ganhou o nome de Novidade E uma das suas iscas é uma corrente com uma pesquisa sobre redução de maioridade penal Citando o presidente eleito Jair Bolsonaro O que o vírus Novidade faz é alterar o DNS, sistema de nomes de domínio, na sigla em inglês, certo? Que é o DNS, que significa sistema de nomes de domínio, certo? A ferramenta usada pelo roteador para conectar um terminal Seu computador ou celular, um servidor, a página da internet ou o aplicativo que você quer acessar Para alterar o DNS, o vírus se aproveita de falsificação de solicitação entre sites CSRF Desde o modo, o Novidade, que é o vírus, consegue redirecionar o usuário para uma página falsa Sempre que ele tentar acessar um determinado URL pelo navegador, por exemplo É o chamado golpe de priming Ao tentar acessar a página do seu banco, por exemplo O vírus redireciona o usuário para um site falso Que imita o visual do banco Induzindo-o a entregar suas informações com login e senha Para criminosos sem perceber O malware pode se espalhar de diversas formas Desde anúncios publicitários até mensagens em app como WhatsApp A Trend Micro identificou uma corrente no WhatsApp Que simula uma suposta pesquisa de opinião sobre redução de pena De penalidade maioral Redução de maioridade penal, aliás Falei tudo ao contrário Citando até o nome do presidente eleito Jair Bolsonaro para atrair vítimas Há um link que, quando clicado, instala o vírus no roteador Então, tomem cuidado Não clique Se receber essa pesquisa aqui Pesquisa de redução penal Não cliquem, galera Senão vocês vão se dar mal Beleza? A Trend Micro também divulgou uma lista de roteadores Que já foram encontrados Infectados pelo vírus Novidade Confira se o seu está entre eles aqui, galera Então, eles fizeram uma lista dos roteadores que já foram infectados Aí, ó A lista aí pra vocês Se vocês quiserem dar pause no vídeo para ver Certo? The Link DSL 2740R The Link Etc Beleza? Então, se vocês quiserem ver se o seu está na lista aqui Dá um pause no vídeo aí E veja Beleza? Vou continuar lendo aqui O vírus novidade foi descoberto pelos pesquisadores da Trend Micro em 2017 Numa versão mais básica do que aquela que está se espalhando agora Você sabe quem está por trás do malware Mas a empresa acredita que ele tenha sido vendido para vários grupos Ou ainda que o código fonte vazou Permitindo que diferentes hackers usem ou criem suas próprias variações A recomendação dos especialistas em segurança Descobrir o novidade Que é o vírus Antes que qualquer coisa Trocar a senha ou log de acesso do painel de configurações do roteador Em redes domésticas Muita gente usa a senha padrão Que vem de fábrica O famoso admin O que se torna alvo mais fácil de vírus como este Outra sugestão é atualizar o firewall do roteador Buscando a versão mais recente do site fabricante Altere também o endereço do IP padrão do roteador Certo galera? Então é bom vocês fazerem isso aí dos seus roteadores Para se livrar aí desse golpe Desative os recursos de acesso remoto Para minimizar as chances de um invasor manipular Externamente ao dispositivo Por fim os usuários devem sempre usar conexões seguras da web HTTPS Certo galera? Para acessar sites confidenciais E evitar E evitar ataques de Prem Tales Casagrande Especialista em cibersegurança Da Tende Micro Certo galera? Então fiquem espertos aí com esse vírus aí Certo? Fiquem com esse vírus aí Certo galera? É um vídeo mais informativo para vocês aí Para tomarem cuidado com esse novo golpe aí Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixa seu likezinho Se inscreve no canal Ative o sininho E receba notificações de novos vídeos Um abraço galera E fui!